E aí, pessoal? Tudo bem? Bem-vindos a mais uma aula de arquitetura de computadores. Eu fiz um conjunto de vídeos explicando a construção de uma calculadora em Oktal através do Logisim. Esses vídeos têm como objetivo aplicar todos os conhecimentos que a gente aprendeu em arquitetura de computadores, na disciplina de arquitetura, e buscando, é claro, fazer alguma coisa prática para a gente poder exercitar o nosso conhecimento. Para quem não conhece Logisim, ferramenta educacional, software livre, disponível para download, usado para simular CPU, para fins educacionais, simular componentes. A gente usa muito em arquitetura de computadores o Logisim. Nossa calculadora em Oktal está disponível lá no GitHub. Quem quiser fazer download, entra lá, github.com.br, barra Nilson Mori, barra Quase CPU. Esse projeto conta com a parceria do professor Pantoja também, e de outros alunos da graduação de Sistema de Informação Voluntários, onde a gente busca construir uma CPU didática, usando o simulador para facilitar o entendimento da disciplina de arquitetura. Então, a nossa calculadora já está implementada, aqui vou dar uma palhinha do funcionamento dela. Ela está com a soma e subtração implementada para Oktal em até dois dígitos na saída, um dígito de entrada, dois dígitos de saída. Galera, é isso. Espero que vocês gostem. É só seguir aí na playlist que tem vários vídeos, e a gente vai construir cada componente, e no final, nossa calculadora vai estar funcionando. Valeu, abraços, bons estudos e até mais.